Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bom com vocês? Sou a professora Alessandra, sou professora do terceiro ano e hoje, meus amores, nós vamos para um assunto maravilhoso. É o nosso primeiro assunto na nossa disciplina de português. Isso, vocês vão aprender algo novo, maravilhoso, na nossa disciplina de português, queridos. Nós vamos aprender sobre um assunto bem interessante. Quero que você esteja bem atento ao que nós vamos apresentar para vocês, tá certo? Olha só o que é que nós vamos aprender na nossa aula de português de hoje. Então, vamos lá. Observe, gente, essa figura aí. Lá na sua página 6, você tem essa figura aí, que é uma leitura de imagem. Então, observe, nós vamos trabalhar aí. Quero que você trabalhe aí, falando, relatando. Nath, Alessandra, eu estou pensando assim. Que você fale mesmo, até mesmo com a sua imaginação, com o seu pensamento aí. E quero que você vá respondendo através da imagem que você está observando. Observe o que você está observando nessa imagem. Você já ouviu falar em cidadania? Será que essa imagem está representando essa imagem de cidadania? Você está acostumado a exercer sua cidadania? Será que as pessoas, elas estão exercendo corretamente o seu direito de cidadão? Então, de que maneira você acha que as pessoas, elas poderiam ser conscientes em relação à cidadania? Então, olha como é importante a gente observar a imagem, que através de uma imagem, nós podemos tirar vários assuntos, vários conhecimentos para a nossa vida. Então, fique aí com essa imagem aí e que você reflita se realmente você está sendo um cidadão e está fazendo corretamente, está agindo corretamente como um cidadão. Está perto, meus amores? Agora, nós vamos para a nossa leitura. A nossa leitura de hoje é a rã e o boi, lá de Monteiro Lobato. Vamos conhecer um pouco essa história, vai ser muito interessante. Olha gente, esse texto está lá no seu livro, na página 7, tá bom? Não esquece de observar. Não esquece de observar, não esquece de observar, não esquece de observar. Não esquece de observar, não esquece de observar. Se eu não esquece de observar, não esquece de observar, não esquece de observar. Rebentou como um balãozinho de plástico. O boi, que tinha acabado de beber, lançou um olhar de filósofo sobre a rã, moribunda, e disse Quem nasce para dez réis não chega a vitém, e esse é o moral da nossa história. Agora, de acordo com o nosso texto, você vai responder a sua atividade no livro da página 8 até a página 10. Lá na página 8, na primeira questão, com a ajuda do dicionário, descubra o significado de mais palavras que estão no texto, seja nesta fábula. Depois, acesse a segunda coluna com a primeira. Olha, pessoal, uma dica da Tia Alexandra. Logo após que nós lermos o texto, o finalzinho de cada texto tem lá um vocabulário. E é importante que você leia esse vocabulário para que você possa descobrir o significado de novas palavras. E também vai te auxiliar para você responder as suas questões em relação ao estudo do vocabulário. Ok? Vamos lá para a segunda questão. Complete as frases com as palavras do vocabulário. No item A, B, C, D e E, você vai responder de acordo com o seu vocabulário, que a Tia Alexandra já te orientou. Lá no finalzinho da nossa fábula, da nossa história, nós temos o vocabulário e você vai completando de acordo com o que se pede. Na terceira, marque-se adequadamente. Então, retorque, responder, significam o quê? Sinônimo ou antônimo? Aí você irá marcar no local correto. A palavra concentrar e separar são sinônimos ou são antônimos? Então, marcará apenas as corretas. Ok? Agora, vamos lá para a página 9. Vamos trabalhar o texto que nós acabamos de ler. O texto livre é uma fábula. Com a ajuda do dicionário, descubra o significado da palavra fábula. Aí você vai lá no seu dicionário, vai em busca da palavra fábula e, de acordo com o seu dicionário, você vai responder aí a primeira questão. Na segunda, responda com base na fábula que você leu. Qual é o título do texto? Qual é o título do texto? Quem é o autor do texto? Onde estavam as personagens do texto? O que elas faziam? O que a rã disse ao ver o boi se aproximar do bebedouro? O que a saracura disse para a rã? Então, todas essas perguntas você encontrará lá no seu texto. Aquele texto que a tia Alessandra acabou de ler para você, você irá encontrar também no seu livro. Qualquer dúvida, dá mais uma lida aí, lá na página 6, lá no seu texto, para descobrir. Lá na página 10, ainda estamos relacionando ao texto lido. Completando de acordo com a sequência do texto, você irá observar qual é a parte do texto que fala esse pequeno texto e você vai completar de acordo com o que está lá no texto. Na quarta questão, você dará a sua opinião. O que é que você acha que o boi quis dizer com essa frase? Quem nasce para 10 réis não chega a vitém. E aí, gente, o que você acha que o boi quis dizer com isso? Aí você vai escrever aquilo que você achar que é o correto. Na quinta questão, você irá assinalar a alternativa que justifica o desejo da rã de querer ficar do tamanho do boi. Qual é o item correto? É o item A, B ou C? Responde marcando apenas a correta. Já no item, já na sexta questão, você vai criar uma nova moral para a fábula usando outras palavras. Pessoal, a moral da história nos traz um ensinamento. O que aquela fábula quis nos ensinar? Qual foi a orientação que ela quis passar para as pessoas que estivessem lendo? Então, você vai criar uma nova moral, um novo ensinamento para esta fábula. Ok, meus amores? Essas questões você irá responder relacionado ao texto que nós lemos. Agora, nós iremos aprender um pouquinho mais sobre o nosso alfabeto. E esse assunto você encontra lá no seu livro, na página 11. Vamos lá? Algumas crianças, prestem bem atenção. Algumas crianças, elas vão dormir. Quando elas vão dormir, elas ficam com medo e dormem com o sim de pelúcia. Leia a lista em ordem alfabética, com o nome de algumas crianças que gostam de dormir com o sim. Vamos lá? Quero vocês lendo juntamente comigo. Vamos ler de acordo com cada coluna. Vamos lá, primeira coluna, começando pela Amanda. Então, nós temos Amanda, Beatriz, Camila, Débora, Edna, Fernanda. Segunda coluna. Terceira coluna. Marcela, Nayanda, Olga, Paula, Quitéria e Nata. Próxima coluna. Sandra, Samiris, Úrsula, Valéria, Valquíria, Xenia. E na nossa última coluna, nós temos Iara e Zaira. Observe, gente, que também na página 11, nós temos uma atividade relacionada a esse alfabeto. Que diz o seguinte, as palavras, elas podem ser faladas ou escritas. Quando escrevamos as palavras, nós usamos as letras. E para escrever a palavra meninos, nós usamos sete letras. O conjunto de letras que usamos para formar as palavras, constitui o alfabeto. O nosso alfabeto, ele é formado por vinte e seis letras. Vamos lá? Dessas vinte e seis letras, algumas são vogais e outras consoantes. Vamos aqui conhecer as nossas vogais. Vamos retornar um pouquinho e vamos falar o nosso alfabeto? Vamos todos juntos? Vamos lá, que eu sei que você conhece o alfabeto e na ordem, hein? Vamos lá. A, B, C, D, E, S, G, H, I, J, K, L, M, N, O, T, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, e nós conhecemos as nossas vogais. Muito bem, pessoal. E desse alfabeto, nós conhecemos as nossas vogais. A, E, I, O, U. Ah, tia Alessandra, as minhas vogais eu conheço desde que eu estudei na infância, desde o infantil, eu conheço as vogais, ótimo, e a gente sempre vai estar lembrando você para que você nunca possa esquecer. E as nossas consonantes? Vamos lá? B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, C, V, W, X, Z. Essas são as nossas consoantes. Olha agora, importantíssimo, essas dicas da tia Alessandra. Presta atenção, a letra K, ela é uma consoante. Exemplo, Kelly. Já a letra W, ela pode ser uma consoante quando ela tem um som de V. Exemplo, Walter. Mas o mesmo W, ele pode ser uma vogal quando tem o som de U. Exemplo, William. Já a letra Y, ele representa um fonema vocálico que tem o som do I. Exemplo, Igor. As letras do alfabeto, elas podem ser maiúsculas ou minúsculas. Veja como usamos as letras maiúsculas. Nós utilizamos as letras maiúsculas no início das frases. Olha, gente, isso aqui vai ser sempre tocado nesse ponto. Todo início de frase nós escrevemos com letra maiúscula. Olha aqui o exemplo. Estou no segundo ano. Pronto? Vou começar uma nova frase. Começo com letra maiúscula. Tenho sete anos. Então, todo início de frase, ele vai começar com letra maiúscula. Nunca esqueça, tá? Em nomes de pessoas, também nós devemos escrever as letras maiúsculas. Letras maiúsculas, tanto no início do nome, como também no sobrenome, tá? Exemplo aqui. Meu nome é Rodrigo. Olha o início da frase, letra maiúscula. Olha o nome Rodrigo, letra maiúscula. Por que, Tia Alessandra? Porque é nome de pessoa. Letras maiúsculas, também são usadas em nomes de lugares, rios, oceanos, casas comerciais e etc. Exemplo. Moro na rua José Vicente, 39, no Recife e em Pernambuco. Início da frase. Letra maiúscula, a rua José Vicente está escrita com inicial, com a primeira letra maiúscula. Porque é o nome dessa rua. Recife, também. E Pernambuco, também com letra maiúscula. Agora, meus amores, para que nós possamos realmente ali, ver se a gente aprendeu mesmo. Vamos lá para a nossa atividade da página 14 e da página 15. Vamos lá para a nossa página 14. Vamos lá, Tia Alessandra, porque eu quero saber se realmente eu aprendi. Eu vou agora aperfeiçoar. Eu quero agora ver realmente se eu estava atento às suas orientações. Vamos lá, viu, gente? Na primeira questão, você tem aí um quebra-cabeça. Ele está colocado em ordem alfabética. Então, você vai continuar numerando na sequência correta. Então, nós sabemos que o nosso alfabeto é composto de 26 letras. Então, você vai numerar corretamente aí essas letras na sequência do alfabeto, na numeração correta. Vamos lá para a página 15. Decife os códigos trocando cada número por uma letra de acordo com a posição do alfabeto. Olha só, quando precisar, inclua os sinais gráficos. Quais são os sinais gráficos? Facente agudo, acente circunflexo, ok? Em caso de dúvida, você pode consultar a página 13. Olha só que dica bacana. Lá já tem o número e a letra de cada número. Então, se você tiver alguma dúvida, é lá na página e você irá observar. Então, vamos lá. Como assim, tia Alessandra? Aí tem o número 12. Qual é a letra na ordem alfabética que é o número 12? Aí você escreve essa letra. Qual é a primeira letra? O número 1? Você escreve. A número 16? E assim sucessivamente, de acordo com a numeração, de acordo com a letra, tá certo? Agora, você vai colocar essas palavras que você encontrou, você vai colocá-las em ordem alfabética. Pela ordem do alfabeto. Quem é a primeira letra do alfabeto? Ah, tia Alessandra, eu sei que a primeira letra do alfabeto é o A. Então, qual é dessas palavras que começam com o A? Aí você escreve. Aí, sucessivamente, você vai escrevendo da segunda, terceira, quarta e quinta. Já na terceira questão, você vai ler a lista desses nomes abaixo. Circular, aqui está na ordem alfabética. E nas outras, você vai marcar um X nos nomes que estão fora dessa ordem. Então, você tem três opções. Tem o item A, B e C. Aquela, aquele, que é aquela lista que está com todos os nomes na ordem correta, você circula esse item. E nas demais que não estão, você observa. Ah, tia Alessandra, esse nome aqui, essa lista aqui só não está na ordem alfabética, porque esse nome aqui não está na ordem alfabética. Aí você já vai marcar um X naquele nome. Ah, esse nome também não está na ordem alfabética. Aí você também já marca esse nome. Está certo, meu amor? Então, minha gente, a tia Alessandra espera ter te ajudado a fazer mais essa atividade. Queridos, é importante que você pratique, está certo? Tenho certeza que com dedicação você vai chegar e vai fazer todas as suas atividades com perfeição e com capricho. Amores, beijão da tia Alessandra e até a próxima aula. Tchau, meus amores.